O Superior Tribunal de Justiça suspende a transferência de Adélio Bispo, responsável pela facada contra Jair Bolsonaro, para um presídio aqui de Minas Gerais, de Brasília. O repórter Pedro Nascimento tem os detalhes. Diante da decisão, Pedro, ele vai continuar lá em Campo Grande, né? Bom dia pra você. Exatamente. Bom dia também pra você, Cátia, Ostaque, todo mundo que acompanha a Itatiaia nessa sexta-feira. Adélio Bispo, por hora, permanece, portanto, no Presídio Federal de Segurança Máxima, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde ele já está detido desde que foi preso pelo atentado contra a vida do então candidato Jair Bolsonaro. Esse pedido de transferência havia sido feito pela Defensoria Pública da União, que representa a defesa de Adélio desde junho de 2019 e que tem alegado motivos de saúde pra essa transferência. O Adélio, vale a gente lembrar, ele é considerado imputável dos crimes, ou seja, ele deveria receber um tratamento ambulatorial ou, excepcionalmente, uma internação, considerando aí todas as medidas de segurança necessárias como formas de garantir a integridade psíquica e também física de Adélio Bispo, que não é uma pessoa capaz de responder pelos crimes, segundo um parecer já emitido pela Justiça. Então, por isso, a Defensoria Pública da União protocolou esse pedido pra que ele fosse transferido pra Minas Gerais. Vale lembrar que Adélio é de Minas Gerais, portanto, aqui, além de receber o tratamento que ele não recebe do Mato Grosso do Sul, ele também teria acesso aos familiares, algo que, por mais que ele tenha acesso, não é tão fácil, né, porque ele tá em um presídio bastante distante de sua terra natal. Então, por isso, há esse pedido da Defensoria Pública da União. Só que esse pedido, ele foi suspenso, pelo menos por hora, pelo STJ. Essa é uma decisão que a gente conseguiu com exclusividade. A notícia completa tá no nosso portal, itatiaia.com.br, mas só pro nosso ouvinte entender o que que aconteceu, é o seguinte, essa ordem, ela foi questionada pela terceira vara cível e criminal do município de Juiz de Fora, que apontava um conflito de competência promovido pela quinta vara criminal de Campo Grande, que é a vara responsável por decidir a respeito dessa transferência de Adélio para Campo Grande, para Minas Gerais, na verdade. Sairia de Campo Grande, iria para Minas Gerais. Então, essa decisão, ela já havia sido determinada há mais ou menos 60 dias. O prazo final pra que o governo de Minas Gerais arrumasse uma vaga pra Adélio aqui no sistema penitenciário do Estado se encerraria nessa data do 5 de julho, mas como não houve essa transferência e também houve essa decisão do STJ por hora, isso segue suspenso e até que o Superior Tribunal de Justiça decida se há ou não um conflito de competência, Adélio segue preso no Estado do Mato Grosso do Sul. Vale lembrar que esse caso foi determinante, foi um dos casos mais marcantes na campanha eleitoral de 2018. Bolsonaro ficou fora dos debates, ficou fora das agendas políticas por bastante tempo. O inquérito foi aberto pela Polícia Federal pra determinar as motivações de Adélio, né, se ele agiu ali a mando de alguém, mas por duas ocasiões a Polícia Federal concluiu que Adélio Bispo agiu sozinho e também a gente tem esse parecer da Defensoria Pública da União alegando também que Adélio seria uma pessoa imputável de seus crimes.